O que é que faz a gente pra cá? O que é que tem que ficar aqui no dentro da mão? Não, agora eu posso ficar aqui no dentro da mão. Vai, cara. A gente tem que ficar aqui no dentro da mão. Certo, pô? Vamos lá para a gente. Vamos lá para a gente. Vamos lá para a gente. Vamos lá para a gente.